Sou gata da vida, eu venho do mato da selva de pedra São Paulo Você que me ature, não há quem segure a coragem dos meus 24 Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita É 100 e passará Bolo e café, só 2 e 30 As cartas na mesa eu aposto em mim mesma A minha garganta é de prata Me olha no olho, você não me assusta A roda da sorte me abraça Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita É 100 e passará Bolo e café, só 2 e 30 Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita Passei e passará Bolo e café, só 2 e 30 Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita Passei e passará Bolo e café, só 2 e 30 Quem sabe eu sobe a praça da Sé, laço de fita